Oi gente, eu tô aqui no início do vídeo só pra explicar que isso aqui é um vídeo de desafio aí, que é um desafio que eu tentei ganhar sem fazer refil, apenas fazendo recraft. Foi bem difícil porque eu tô com um DPI bem ruim, eu mudei de DPI, eu usava 800, agora eu tô usando 1200 e pra mim foi muita diferença, tá ligado? E também a render desse vídeo não ficou muito boa porque esse vídeo foi gravado em live, infelizmente aí, né? Eu sou um imbecil, me perdoem. Mas eu vou indicar 3 youtubers aí pra refazerem isso daí, já que a qualidade do meu não ficou tão bom, vocês podem ir lá ver na qualidade um pouco melhor esse vídeo no canal de outros youtubers, beleza? E eu vou indicar 3 amigos meus que são um deles o Naleto, o outro o Spop e o outro o Ghost. Eu quero ver, mano, quem vai conseguir fazer isso pegando mais kills, velho? Então bora pro vídeo que eu já enrolei demais, eu sei que vocês não gostam, bora bater a meta de 1500 likes que eu sei que vocês conseguem e partiu! E aí Oi, eu sou o Fiii, que bom a gente tá aqui pra mais um vídeo, bom no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer mais um gameplay, muito épica! Esse daqui vai ser um HG um pouquinho diferente, tá de cangara, mas eu quero fazer uma parada bem da hora, só que eu vou primeiro usar minha primeira hot, minha primeira full sopa aqui, porque eu acabei fazendo sem querer. Mas eu já vou explicar pra vocês o que eu quero fazer, é bem da hora, vocês vão curtir, já matei o cara, mano, muito rápido, tá ligado? E basicamente o que eu quero fazer é ganhar um HG sem fazer refil, então, adeus sopas, vou deixar... ou não, né? Eu não posso fazer refil, ou seja, eu não posso abrir inventário, tá ligado? Pra fazer refil, mas primeiro eu acho que eu vou matar o cara aqui sem fazer isso, porque Gladiator é complicado, né? E é o primeiro PVP, então... Nossa, velho, o que aconteceu? Ficou com combo fly, pra quem não sabe o combo fly é quando o boneco não fica vermelho, tipo, eu consigo ficar dando hit no cara eternamente, lol Mas tudo bem, o que eu vou fazer basicamente vai ser isso daqui, pronto Agora eu não posso, tipo, mais... como eu posso dizer? Pegar a sopa do inventário, então o máximo que eu vou poder fazer é isso daqui, tá ligado? Então eu vou deixar sempre duas sopas aqui, porque eu posso fazer isso daqui, entendeu? Aí eu vou ter uma hot só, mas eu não vou poder pegar a sopa no meu inventário Até agora eu não precisei fazer refil, então eu não fugi do objetivo Eu tô de kit anti-tower porque... tô no double kit Sim, o Mush colocou anti-tower Ele morre de queda Mas, mano... Mano, não morrendo pra Stomper já tá bom, tá ligado? Eu tô bem animadinho pra gravar Isso aí, mano, já matei dois negras Negras, negras, negras O máximo que eu vou poder fazer é tipo isso daqui, tá ligado? Quando eu não tô PVP, mexer no inventário Mas fora isso, não vou poder Isso vai me atrapalhar, eu acho Eu vou... Será que eu faz... Eu queria fazer com madeira, na verdade Porque cogumelo às vezes eu vou precisar, tá ligado? Pra fazer recraft Aí eu vou acabar que não vou ter Mas tudo bem Ó, fazer aquela parada de mudar Aqui tem sopa por perto Então, talvez eu nem precise... Nem precise fazer recraft Hum, precisa sim Tá, beleza Eu vou matar então ele aqui Vou tentar só fazer na base do recraft E vamos lá O cara tá conseguindo o Mickey, mano É o Mickey Mouse Eita porra Vou sair dropando sopa aqui Não posso dropar sopa Tem que tentar matar ele o mais rápido possível E é isso aí, mano Eu já preciso fazer recraft Já dei um mini combinho nele E ó, e eu tô com pouquíssima recraft Por causa daqui, ó, tá ligado? Ele fica meio que bugando, ó Ele fica meio que indo pro lado, mano E eu não quero que isso aconteça Beleza, eu vou deixar assim mesmo E dane-se Eu tenho pouco pote mesmo Então não vai atrapalhar Eu só tô fazendo um mahote Porque não adianta eu tá com sopa no meu inventário, tá ligado? Eu não vou poder usar Então não vale a pena fazer full sopa Esse cara vai correr Matei! GF, cara Boa Joguei bem até Deixa eu colocar esse daqui aqui Deixa eu colocar a espada Pronto, pronto Ele tinha bloco É isso que eu queria, mano É isso que eu queria Ok, vou tirar as sopas aqui do meu inventário, né? Porque eu não posso ficar Posso ficar só com duas aqui no meu inventário Pra fazer essa troca aqui, ó Papá Aí E é nóis Vou ficar só com duas aqui no inventário E essa daqui eu vou dropar E vou colocar Encher de madeira aqui Porque agora sim, ó Agora eu posso colocar aqui normal, ó Que ele vai voltar certinho Boa Consegui o que eu queria, mano Consegui o que eu queria Calma, vou matar esse cara aqui Ah, mano Ele é Ele é Magma Magma é chatinha Eu tô usando EPI novo, então Tá uma merda de fazer recraft O que dificulta mais o desafio Deixa mais hardcore, meu irmão Eu já não sou um cara que é bom em recraft Tá ligado? Eu nunca fui bom em recraft Sempre fui melhor em combo Essas negocinhas Inclusive Um dos motivos Do que eu acho Que eu cresci no Na HG Foi por causa dos combos Porque não tem outro Eu não jogo muito bem, tá ligado? Eu só Eu sei combar bem Mas agora fazer Recraft Craftar rápido Essas por assim Não manjo muito A gente vai aprendendo com o tempo Jogar na caverna, será? Eu não posso jogar em lugar muito fechado Porque eu acabo me ferrando, mano Eu tenho que pensar que eu vou precisar fazer recraft uma hora Tá ligado? Ó, mano Esse DPI novo Ele é muito mais alto do que eu usava Eu usava 800 Agora eu tô usando 1200 E tipo Atrapalha bastante Porque Por mais que não seja muito DPI Que eu mudei Já muda, tá ligado? E beleza, mano Falta poucos players Tem um cara aqui atrás de mim Um cara É uma mina, eu acho Kami XD Acho que é uma menina Droga a espada Beleza Matei Jeff Jeff, Kami Jogou bem Infelizmente aí não conseguiu sobreviver Mas não faz mal Você pode ligar amanhã e tentar Tá ligado? Beleza Próxima já tá aqui Falta poucos players Eu tô bem confiante de ganhar E vai ser bom, véi Porque Tá firing Tá me zoando Que que é isso? Como assim? Ela tá sem espada Ele e ela Não sei Tem nick de ele Mas skin de ela Então eu vou chamar de Elela Definitivamente não sabe usar o O Phantom Isso vai ser bom pra mim Caralho, ela tem isqueiro Eu quero muito matar ela Caralho, ela tem isqueiro Eu preciso muito matar ela Muito Tem alguém atrás de mim, eu acho Matei Jeff Isqueiro do Pyro Boa What? Um deles morreu É agora É agora que eu ganho Eu tô com isqueiro Eu tô com isqueiro e vou ganhar Mano, o problema é que tá muito mob Sério É agora que eu tô com isqueiro Ele reclamou de lag no chat Ah, vamos aproveitar pra pegar o fist, né mano Eu quero ganhar, caralho Ele entrou no servidor Ele caiu, mano Eu vou atrás dele Ué What the fuck? Eu vou te ouvir Eu tô com isqueiro Eu vou te ouvir Agora eu vou te ouvir Lá eu vou atrás Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Obrigado.